Ariane, boa tarde pra você. Boa tarde, Oloares. Boa tarde pra você de casa que tá assistindo o Balanço Geral. Oloares, a gente tá bem na região das chácaras. Aqui são várias chácaras. Bem na zona rural de Apare... Perdão, de Abadiânia. Fica a mais ou menos 7 quilômetros do centro de Abadiânia. E aqui onde eu tô nesse momento, não é bem em frente à chácara, porque ela tá bem ao fundo, ali, aqui nas minhas costas. Como o sinal lá tava muito ruim, a gente teve que vir pra um outro lugar buscar sinal, né, pra poder trazer essa informação pra vocês. Acontece que a gente conversou com o dono da chácara. E foi ele que teria trocado tiros com essa pessoa que ainda não foi identificada. Por volta das 2 horas da manhã, tinha acabado a energia aqui na região, e ele escutou dois tiros. Então ele atirou pro rumo, mais ou menos pro rumo, né. Ele tem arma, tem o porte de arma, tudo, e atirou pro rumo. Então, não sabe até se essa pessoa foi baleada ou não. Não contou pra gente se escutou algum grito, mas ele, quando foi olhar a caminhonete dele, tinha um tiro. A caminhonete tinha sido acertada. E quando a gente conversava com ele agora pela manhã, ele disse que estava trabalhando, não estava aqui na chácara, por isso não poderia dar entrevista e tudo, mas a gente já marcou com ele porque ele vai pra delegacia. Então, indo até a delegacia pra poder prestar, ou perdão, pra poder abrir um boletim de ocorrência a respeito do caso, a gente vai encontrar com ele e conversar a respeito disso. Agora, a gente falou com algumas pessoas aqui da região, alguns chacareiros, que confirmaram, que escutaram esses tiros por volta das 2 horas da manhã, que teriam sido 5 tiros. As pessoas já estavam... A Ariane Cândido está numa região onde o sinal, a gente está fazendo uma transmissão via sinal de celular, a transmissão não é muito boa, mas a Ariane está no local, vai trazer daqui a pouco uma entrevista com esse chacareiro, que escutou um barulho, ouviu tiros e aí revidou esses tiros. Um desses tiros, inclusive, que teria sido disparado por esse homem, que teria tentado invadir a propriedade, atingiu a caminhonete, atingiu a caminhonete. Por isso, os policiais, principalmente do Batalhão Rural da Polícia Militar, estão ali na região, com as buscas concentradas para esgotar as possibilidades. Porque, num momento desse, a polícia tenta o quê? Fechar o cerco e saber se era o Anderson ou não.